Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Convida a igreja para ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto, vamos fazer bom uso desse tempo para falar com Deus. Nós temos que vir com a nossa fé, se porventura alguém chega sem fé, é aqui o lugar para você adquiri-la através do ouvir da palavra. Aqueles que chegam com fé, é aqui o lugar de mantê-la através do ouvir da palavra. E se alguém já teve e não tem mais, aqui é o lugar de readquirir a fé, através de ouvir a palavra. Creio que cada um de nós que chega aqui, chega com expectativa. Porque existe um Deus que quer cuidar de nós. Agora nós temos que lembrar que Deus também tem expectativas. de que nós venhamos fazer bom uso da nossa fé nessa noite mais uma vez. Para que venhamos ser uma terra fértil. Para que a semente que vai ser semeada mais uma vez nessa noite, nesse lugar, possa encontrar uma boa terra, que a semente possa germinar e que possa, depois de todo o processo, produzir frutos. E os frutos são sempre a nosso favor. Seja no individual, seja casal, família, igreja. O fruto é o resultado final. E a origem é o próprio Deus. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, estamos mais uma vez e temos que dar graças a Ti por isso. Na Tua casa, na Tua presença. Somos ovelhas do Teu pasto. Precisamos ser cuidados, protegidos, pastoreados, ensinados. De repente, existem feridas que precisam ser saradas. E eu te pergunto, Deus, qual o pastor que de sã consciência vai ver uma ovelha ferida e vai ficar indiferente às suas necessidades? Por isso, nós queremos, Deus, que o poder que há em Ti vai ser derramado sobre a Tua igreja, sobre os Teus, sobre aqueles que Te buscam. E seja no físico, seja no espiritual, nós vamos sair daqui sarados, melhorados, revestidos, quem sabe com nova experiência. Porque nós descobrimos, Deus, que a religião não nos é suficiente. O que nos completa é a Tua presença e o que nos completa é a Tua palavra, o Teu ensino, o Teu conselho. Foi por eles que nós chegamos até aqui e é por eles que nós nos mantemos. É através deles que nós adquirimos fé e a mantemos. E é através da fé que nós temos acesso a tudo aquilo que Tu já fizeste e ainda vai fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, nos surpreenda, porque nós temos a plena consciência que nós não merecemos absolutamente nada. Mas o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, que nos trouxe até aqui, vai nos conduzir até aquele lindo lugar que Tu foi reservar para cada um de nós. Usa os Teus instrumentos segundo a Tua vontade, quebrando os nossos corações, que nós venhamos sair daqui muito melhor do que chegamos. e que tudo o que aconteça nesse lugar seja para honra e glória somente do Teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Só pra te adorar Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Seu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do Seu poder Do Seu poder Então subirei Então subirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Eu abro mão De tudo que sou Só pra te adorar Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do Seu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do Seu poder Levante a sua voz E cante ao Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do Seu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do Seu poder Senhor Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Seu amor Nos purifica Senhor Como na mão No Seu poder E mergulhar E mergulhar Aleluia Fale com o Senhor Neste momento Fale com o Senhor As vezes achamos Que a gente sabe Todas as coisas As vezes achamos Que somos crescidos demais E podemos tomar decisões Em nossa vida As vezes achamos Que conhecemos Muito mais Muito mais Do que Todo mundo Achamos Que podemos Tomar conta De nossa vida De nossa casa De nosso lar Tem dias Que nós temos Que fazer Que nem na mão Aleluia Receber uma palavra Do profeta O profeta Que fala a verdade Ser confrontado Pela palavra De Deus E entender Que a obediência Que a graça Servir a Jesus Cristo É melhor do que tudo É melhor do que tudo Que nessa noite O Senhor Possa quebrar O nosso orgulho Que nessa noite O Senhor Possa purificar De nossos pecados Que nessa noite Aleluia As feridas Que estão Em nosso coração Possam ser saradas As chagas Em nosso corpo Possam ser saradas Restauradas Por favor Levante as suas mãos Diz Diz Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do seu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Do seu poder Se você já pensou em desistir Tenha fé Que não pare de sorrir Você vai ver Que o inimigo não vai entender Que o crente Até mesmo chorando Ele canta Porque Eu fiz chorar Chora nos pés do Senhor De Jesus Como seu consolador Se eu sofrer Uma noite Até pode durar Mas o crente Sabe que a vitória Vem pela manhã Então cante assim Vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Domingo a minha cruz Se estirem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Vou seguir Domingo a minha cruz Se estirem os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Quando o crente Está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair melhor ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus a ordem A seus anjos Para proteger Bem guardado Desse jeito Desistir Porque Vou seguir Eu vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Eu vou levar Vou levar Domingo a minha cruz Se estirem os meus pés Eu vou descansar Nos braços Sabe por quê? Quando o crente está firme Nos pés do Senhor Ele passa pela prova Cantando louvor O inimigo se levanta Mas tem que cair O crente não deixa a cruz Mas leva até o fim Se cair mil ao seu lado Ele não cede não Sempre está protegido Por um batalhão Deus a ordem A seus anjos Para proteger Bem guardado Desse jeito Desistir Porque Vou seguir Eu vou seguir Os passos de Jesus Vou levar Domingo a minha cruz Se estirem os meus pés Eu vou descansar Nos braços De Jesus Eu vou seguir Não importa as circunstâncias Os passos de Jesus Os passos de Jesus Vou levar Comigo a minha cruz Se estirem os meus pés Nós vamos descansar Nos braços de Jesus Você entendeu o recado do Senhor Para a sua vida? Você entendeu o recado do Senhor Para você nessa noite? Você entendeu que o crente Não desanima O crente não desiste O crente segue em frente Aleluia Por isso a gente é chamado De doido De pessoas loucas Aleluia A loucura do Evangelho É poder de Deus Para as nossas vidas As pessoas pensam Que nós vamos desistir Pelas más notícias Pelos sofrimentos Que rodeiam nós Mas nós continuamos firmes Porque o nosso descanso É Jesus Cristo A fé está em Jesus Cristo Levanta tua mão Por favor O crente pentecostal E deu glória para ele Pois ele é digno De toda honra De toda glória Aleluia E outro Não, não Fraco demais Aleluia Aleluia Quem ama a adoração Diz Aleluia O meu Deus Se movimenta É muito forte o toque De suas mãos Enclina seus ouvidos Pra me escutar Aleluia O meu Deus Ninguém consegue E dele se esconder Se ele não quiser Aparecer Vai seu povo Entender Que meio ao silêncio Está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui E tudo que é mentira E tudo que é mentira Está sendo consumido Deus em toda terra e céu E outro igual Não há Que a igreja Não há E outro igual Não há Aleluia 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 Quem vem adorar Glórias 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 Aleluia Aleluia Sangue De Jesus Sem poder Santo Espírito Santo Digno De toda honra A estrela Da manhã Raiz De Gessé O sol Que brilha A estrela Que brilha Mais que todas Levante a sua voz Por favor Adorador De verdade Abra sua boca E diga ao Senhor Que outro igual Não há Outro igual Não há E outro igual Não há Não, 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 não há E hoje igual não há E hoje igual não há E hoje igual não há Aleluia! Glória a Deus! Alguns entenderam, alguns entenderam Existe um povo aí fora Que chega uma data especial Aleluia! Eles pegam uma santa Colocam em cima de um carro De bombeiro e saem pelas ruas Peregrinando E um povo atrás fazendo barulho Pagando promessas Andando de joelho O cristão é diferente A gente não precisa de um dia Para adorar a Deus Você está diante daquele que é criador Você está diante daquele que diz O céu é o meu trono E a terra é estrada dos meus pés Você está diante daquele que pegou O luminar da noite O luminar do dia com a sua própria mão E colocou no seu devido lugar Esse Deus está diante daquele que pegou Quem crê Quem é pentecostal Levanta um pouquinho a sua mão Por favor Aleluia! Levanta um pouquinho a sua mão E outro igual E outro igual não há Aleluia! E outro igual não há Você pode fazer melhor Você pode fazer melhor E outro igual não há E outro igual não há Há uma guerra contra este lugar Há uma guerra contra este lugar Os inimigos de Deus Aleluia! Viraram as suas armas para este lugar É tempo de guerra É tempo de desembainhar a espada É tempo de louvar em meia crise É tempo de louvar em meia guerra Se tem adorador neste lugar Levante as suas mãos, por favor E tenha glória a Deus E diz aleluia E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Não, 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 não há E outra igual, não há, não há outro como tu Jeová, não há. As vozes, as vozes daqueles que adoram, andam as vozes daqueles que adoram, as vozes daqueles que adoram. As vozes daqueles que adoram, o aleluia daqueles que adoram, por favor, não fica quieto, é tempo de guerra, é hora de guerra. É hora de guerra, é hora de guerra. O povo, o povo bom, o exército de Deus está neste lugar, o exército de Deus está neste lugar. Ninguém vai desistir aqui, não. Deus está te levantando aqui nessa noite para guerrear. Quem crê, por favor, quem crê, levante as suas mãos ao céu. Ouça o som, o inferno. Está caído por terras correntes. Está caído por terras correntes. As soldados feridos neste lugar, é hora de restauração, é hora de restauração, é hora de restauração. Enquanto você adora, enquanto você adora, exalte, 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 não pare, é hora de guerra, é hora de guerra, é hora de guerra, é segunda guerra, é segunda guerra. Dizem para o marido, exalte. Vim para adorar-te, vim para prostar-me. Diz eu, aleluia, és totalmente amável. Tu és totalmente digno, tão maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, continue neste espírito, vamos aplaudir a Jesus bem forte, amém? Ele que é o único digno, de toda honra e de toda glória, a igreja pode sentar. Quero chamar o evangelista Igor e a irmã Daiane, que estarão louvando ao Senhor. Enquanto eles louvam a Deus, continuem neste espírito, buscando mais da presença dEle, amém? Se tem alguma coisa que Deus promete dar aos seus, é a presença do Espírito Santo de Deus. E Ele está neste lugar, aleluia! Sauda, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Sauda o povo de Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Vamos adorar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Amém? Foram noites intermináveis, eu só chorava E no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi Com uma águia solitária E a sorte de novo Torriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo Desfazada Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Vencendo Vencendo Aprendi A subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiço Tem suor Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Aleluia Deus está no controle De todas as coisas E tem coisa boa chegando Na tua vida Recebe nessa noite O melhor de Deus Na tua casa Aleluia Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo Acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi 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 Sobreviver Graças a Deus queridos Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Amém Quero pedir que você feche os seus olhos Largue as suas mãos Vamos por alguns segundos Mais uma vez Entrar na sala do trono Aleluia Glória a Deus Se desligue da terra agora, por favor Se desligue da terra De cola Aleluia, decola E entra na sala do trono de Deus agora Aleluia, aleluia, aleluia É o que comanda o céu, a terra, o mar e o que nele há Ele tem todo o poder, toda unção Ele tem toda a virtude Glorificado é o nome do Senhor Vai dando glória a Deus, da liberdade Glória a Deus, para o Espírito Santo se manifestar Aleluia, 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 aleluia Você abra o coração, aleluia E dê liberdade para o Espírito Santo Fale com ele agora Aleluia, trabalha dentro do meu ser, Senhor Glória a Deus Eu sou agradecido porque Tu mora em mim Agora, Senhor, se revela, se manifesta através de mim Aleluia, aleluia Ele quer se manifestar através de você Agora, se você se trancar, se fechar Ele não vai se manifestar Aleluia, aleluia Imagine o Espírito Santo se manifestando no meio do povo de Deus O Espírito Santo se revelando Aleluia Os enfermos são curados Os lares são abençoados Os casais voltam a se amar A família volta a ser unida Glória a Deus Glória a Deus Manifesta agora Manifesta agora o Espírito Santo Através dos Teus lábios, dos Teus gestos Aleluia, não se envergonhe de levantar as mãos De glorificar a Deus De exaltar o Senhor Dar liberdade pra Ele Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu quero ver a igreja dando liberdade agora Onde está o povo que glorifica o Senhor Santo, Santo, Santo É o Deus Todo-Poderoso Santo é aquele que fez o céu, a terra e o mar E tudo que nele há A Ti glória, louvor, magnificência Aleluia Porque não há ninguém Nem no céu, nem na terra Que se compara a Ti Tu és grande Tu és soberano O controle está nas Tuas mãos Tu a tudo comanda e a tudo governa Por isso essa igreja te ama Essa igreja glorifica Essa igreja exalta Começa a receber cura agora em nome de Jesus Começa a ser curado agora Aleluia, aleluia Começa a sentir algo maravilhoso Vindo de dentro de você É o Espírito Santo Manifestando, manifesta Aleluia O Espírito Santo Ele quer se manifestar através de você Ter liberdade agora Aleluia Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Um aplauso bem forte para Jesus, glória a Deus, tome assento, meus amados, vamos entoar um louvor da nossa harpa, 74, 74 de nossa harpa, todo o povo de Deus adorando a Deus, só maior. Amém. 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 Que há de vir, virá, ele não tardará, sim Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus, graças a Deus. Vamos ficar de pé queridos, nós queremos agora honrar a Deus, através do nosso dízimo e nossa oferta. Glória a Deus, dízimo e oferta, é gratidão, é reconhecer que tudo vem dele. Quando eu estou dizimando e ofertando, eu estou reconhecendo, tudo vem de ti Senhor. Eu só tenho porque tu me deu, aleluia, o pão não faltou na minha mesa, porque tu me deu. Eu pude trabalhar porque tu me deu saúde e inteligência. Tudo veio de ti, tudo veio de ti. Glória a Deus, e esse é o meu reconhecimento. É ir ao gasofilácio e entregar aquilo que é de Deus. Glória a Deus, quando eu faço isso, eu estou sendo grato. E eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Eu faço porque eu amo a obra de Deus. Eu amo um projeto que Deus tem nessa terra, através da sua igreja. Eu amo esse projeto, projeto de ganhar almas, projeto de ver a igreja cada dia crescendo e sendo edificada em Cristo. Glória a Deus, Deus tem um projeto e eu não quero ficar de fora. Eu quero contribuir, eu quero dar sempre o meu melhor para Deus. E isto é por amor. Ninguém é obrigado a nada na igreja, ninguém é obrigado. Nunca ninguém vai dizer para você, você é obrigado. Não. Deus não recebe nada, obrigado. Deus recebe aquilo que vem do coração. Glória a Deus, e quando eu sou grato, isso vem do coração. Paizinho querido, é com amor que eu quero demonstrar agora, Senhor, a minha gratidão. Eu sei, meu Deus, que quando eu estou dizimando e ofertando, eu estou te honrando, Deus. Aleluia, eu sei que aquele que te honra, o Senhor o honrará. Eu peço as bênçãos do Senhor sobre a vida da tua igreja. Que o teu projeto que tu tem com esta igreja, possa crescer mais e mais. E que ninguém fique de fora, Senhor, mas que todos coloquem a mão no arado. Assim nós te pedimos e somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior no ar E render em te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas cego Seu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Eu te louvarei Somente a ti Jesus Olha pra mim, querido Muito obrigado No fundo do coração Te agradeço Por você participar Do projeto de Deus na Terra Tome assento, queridos Glória a Deus Nós queremos Hoje dar continuação a um assunto importante Que estamos falando Nas quinta-feira E hoje eu quero falar E hoje eu quero falar um pouco mais Sobre transformação da alma Transformação Transformação é um assunto sempre atual Porque Deus Ele vai trabalhando Dentro de nós E nós Se nós nos permitir Entrar na metamorfose de Deus Ele vai nos transformando Ele vai nos mudando Glória a Deus E se eu estou na igreja E eu não estou sendo transformado Não está valendo a pena Eu ser crente Ou eu estou perdendo O meu tempo Eu tenho que Aceitar Entrar na olaria de Deus Me colocar como barro E pedir que o oleiro Trabalhe na minha vida E ele vai me moldando Vai me moldando Me moldando Cada culto Ele vai me moldando Glória a Deus Se não houver Transformação na igreja Se as pessoas Vêm na igreja E não são transformado Alguma coisa errada Está acontecendo Talvez você está Fechando o coração Para a palavra de Deus Que não está gerando Fé Em você Quando a palavra de Deus Gera em nós A fé Ela vai nos mudando Glória a Deus E Paulo disse Aos irmãos de Roma Em Romanos 12,2 Não ser desconformado Com esse mundo Mas ser de transformado Pela renovação Do vosso entendimento Quero que você olhe para mim Não existe maneira De sermos transformados Sem a renovação Da nossa mente Se nós não renovar Nossa mente Nós vamos viver Uma mesmice E vamos nos fechar Para receber o novo De Deus Na nossa vida Nós vamos nos fechar E não vai haver Transformação Porque meus queridos As crenças erradas Ela nos leva A lugares errados A crença errada Ela fecha a porta Para as novas revelações De Deus Na nossa vida Deus nunca Revelou tudo De uma vez Para o homem Não Ele foi trabalhando Foi trabalhando Através Das dispensações No projeto De Deus Para com a humanidade Ele projetou Sete dispensações Sete dispensações E em cada dispensação Deus foi trabalhando Na vida do homem Foi mudando Foi transformando E foi mostrando Ao homem O que ele gostaria Do homem Através Das dispensações Por isso Deus programou Essas sete Dispensações Toda a revelação De Deus Na Bíblia Dada a humanidade Como um todo Encontra-se Nas sete dispensações O que é dispensação? Deixa eu dizer para você É um período Em que o homem É provado Com respeito A sua obediência A alguma revelação Específica Da parte de Deus Em cada dispensação Havia Presta atenção Um dever Um sinal Uma promessa Uma desobediência E um juiz Em cada dispensação Havia Essas cinco coisas Que de repente Uma criança Vem lá do quarto Sem roupa E se apresenta Como Não tem problema nenhum Porque ela é inocente Então Adão e Eva Era Eles tiveram A primeira dispensação Foi a inocência Eles eram inocentes Eles sendo inocentes Eles não conheciam o mal Eles não conheciam o mal Eles só conheciam o bem Porque Deus fez o homem Para viver Só conhecendo o bem O projeto de Deus Era que o homem Não sofresse Até era que o homem Trabalhasse Adão trabalhava Adão araba a terra Mas não se cansava Não tinha canseira O pecado é que trouxe a canseira Então o projeto de Deus O homem não conheceria o mal Por isso ele Ele mostrou para Adão Aquela árvore ali É a árvore do conhecimento O bem e do mal Dela Vocês não comem Não toquem nela Porque o dia que tocar Vai ter Um juízo Um juízo A consequência Vai ser a morte E Deus então instruiu ele Mas eles esqueceram facilmente Porque faz parte do ser humano Esquecer Pessoas esquecem facilmente Esquece O que Deus faz Esquece 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 a misericórdia A bondade de Deus Esquece Se você vê alguém Que está na igreja Muitas vezes servindo a Deus De repente está desviado Por que desviou? Porque esqueceu Esqueceu tudo o que Deus fez E está fazendo por ela Então o homem tem facilidade Eles esqueceram E Satanás através da serpente Veio Distorceu a palavra de Deus Infelizmente Eles deram mais crédito Para o que a serpente falou Do que para Deus falou E eles comeram do fruto E quando eles comeram Daquilo que Deus disse Não coma Ali então Deus se apresentou E diz para Adão O suor do teu rosto Vai virar o teu pão Agora você vai ter que plantar E a terra Por causa de ti É malvita E diz para Eva Com dores Tu terá os teus filhos E diz para a serpente Você vai rastejar E vai comer pó A semente da mulher Vai nascer E vai esmagar Sua cabeça Aleluia Ele vai ferir o calcanhar Mas ele vai Ferir a sua cabeça Então a dispensação Da inocência Foi E Adão a Noé Logo vem Noé Com a segunda Aliás Gênesis 3 e 17 Gênesis 3 e 17 E Adão disse Porquanto deste ouvido A voz da tua mulher E comeste da árvore Que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita é a terra Por causa de ti Com dor comerás Com dor comerás dela Todos os dias Da tua vida Veio Aduir o Senhor Sobre aquela Sobre aquela dispensação Daí vem a segunda A segunda dispensação Foi a dispensação Da consciência Quando o homem Já tinha consciência Agora Agora Adão E Eva Não eram mais inocentes Agora eles tinham Consciência Daquilo que estava fazendo Quando a pessoa Tem consciência Daquilo que está fazendo Tem consciência Que deve fazer um bem E não faz Tem consciência De que não deve tocar Naquilo ali E toca Daí logo Vêm as As consequências Então quando o homem Ele é expulsado Do Éden Daí vem a segunda Dispensação Que vai Até Noé Que é A dispensação Do governo Humano Que vai de Noé Até Abraão Quando chega em Abraão Vem a quarta Dispensação Que é a dispensação Patriarcal Onde vem os patriarcas Ali essa dispensação Vai até Moisés Quando chega em Moisés Termina a dispensação Patriarcal Agora vem a dispensação Da lei Essa dispensação Da lei Vai de Moisés Até a cruz Quando chega na cruz Termina a dispensação Da lei Passou Virou a página Cada dispensação Vira a página Agora uma coisa Esquisita É que O ser humano Ele tem uma dificuldade Para Ouvir Deus Para se desapegar De certas coisas Né Se desapegar De certas coisas As vezes a gente vê Na própria igreja A gente já viu Pessoas que é apegado A uma liderança A uma liderança Então se essa liderança Sai daqui Vai pra lá Eu vou junto Eu vou atrás Né Pessoas que são pegadas Virou Virou a página Agora Não, mas eu vou Eu vou onde ele vai Onde ela vai Eu vou Demonstrando assim Fraqueza Demonstrando fraqueza Então as pessoas Têm dificuldade De mudança De mudança Mudou 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 Agora A dispensação Da lei Na cruz Mudou Agora não tem mais Não tem mais validade Agora a dispensação Na cruz Começa A sexta dispensação Que nós vivemos Que é a dispensação Da graça Que vai da cruz Até o arrebatamento Desde a cruz Da morte de Jesus Até a igreja Ser arrebatada É a dispensação Da graça Nós vamos viver A dispensação Da graça Às vezes tem pessoas Que não gosta De ouvir a palavra Graça Mas não tem Um jeito de mudar Você vai ter que viver Você está vivendo E vai viver Na dispensação Da graça Por isso Nós devemos Abrir o nosso coração Para aprendermos Mais e mais Sobre A graça De Deus Então A sexta dispensação Que nós estamos vivendo Vai até o arrebatamento Daí A igreja arrebatada Vem as bodas Do cordeiro O tribunal de Cristo Daí começa A sétima dispensação Termina a dispensação Da graça No milênio Daí o milênio É uma outra dispensação Que vai durar Mil anos Mil anos Então meus amados Que será o governo De Deus Na terra Onde a Bíblia diz Que ali nós seremos Reis e sacerdotes Quem será reis e sacerdotes? Os trabalhadores Os vencedores São aqueles que Que trabalham Aqueles que trabalham E Paulo disse Que a obra de cada um Vai ser provada Vai passar Pelo fogo Se for de palha Vai se queimar Vai se queimar Vai viver no reino De Deus na terra Mas Não vai ser rei Nem sacerdote Vai ser salvo Agora se for De ouro Daí não vai queimar Então esse que tem A obra de ouro São aqueles que fazem Para a glória de Deus Que trabalham Com dedicação Com amor Faz a obra de Deus Com carinho Dá o seu melhor Sempre Esses então A sua obra É de ouro Então esses Serão reis e sacerdotes No milênio Juntamente Com Cristo Quem está entendendo Diz amém Glória a Deus Meus amados Apocalipse Capítulo 20 Versículo 11 a 15 No milênio Depois do milênio Acontecerá a segunda Ressurreição Que é a ressurreição Dos ímpios Aqueles que não Ressuscitaram Quando Jesus Arrebatou a igreja Quando Jesus Vim arrebatar a igreja Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Os ímpios Que não morreram em Cristo Continuarão lá Vão continuar lá Esperando No fim do milênio Quando terminar o milênio Daí então Começa A igreja vai Começar O juízo final Do grande trono branco Esse trono será nos ares E quando terminar o milênio Os ímpios vão ressuscitar A igreja vai com Jesus Do milênio Ela vai com Jesus Para o juízo final Porque Jesus Ele vai ser o juiz Você lembra Que João Viu ele como cordeiro E João Viu ele também Como leão Cordeiro É quando Ele é hoje O nosso advogado Hoje ele é o cordeiro Mas amanhã Depois do arrematamento Da igreja Ele não é mais cordeiro Ele vai ser o leão Ele vai ser o juiz E a igreja Que está na terra No milênio Subirá com Jesus Para os ares Porque a igreja Vai estar ao lado De Jesus Quando os ímpios Vão ser julgados Para a condenação Não vai ser julgado Não vai ter alguém Não Vai ser julgado Para a condenação E Jesus Junto com a igreja Vai Dizer para eles O final Agora vai ser O lago do fogo Irmão Ninguém se assuste Com isso Não precisa Ninguém se assustar Ah nós não gostamos De falar em perna Em lago do fogo Não se preocupe com isso Não se preocupe Em ser fiel a Deus Você nunca vai conhecer Isso aí Eu não vou conhecer Em nome de Jesus Porque eu vou Para um lugar maravilhoso Vou para o céu Vamos ver Apocalipse 20 11 a 15 E vi um grande Trono branco E o que estava Sentado sobre ele De cuja presença Fugiu a terra e o céu E não se achou Lugar para eles E vi os mortos Grandes e pequenos Que ressuscitaram Que estavam Diante de Deus E abriram-se Os livros E abriram-se Outros livros Que é o da vida E os mortos Foram julgados Pelas coisas Que estavam escritas No livro Segundo as suas obras E deu o mar Os mortos Que nele havia E a morte E o inferno Deram os mortos Que neles havia E foram julgados Cada um Segundo as suas obras E a morte E o inferno Foram lançados No lago de fogo Esta é a segunda morte E aquele Que não foi achado Escrito No livro Da vida Foi lançado No lago De fogo Glória a Deus Glória a Deus Quando a gente Aceita Jesus Aceita Nascer de novo Nosso nome Vai para o livro Na vida Aleluia Glória a Deus E ele sabe tudo Ninguém engana ele Ah, mas o meu nome Está aí sim Está aí sim Eu cantava Eu pregava Eu tocava Eu fazia Eu era pastor Eu era catatã Meu nome está aí sim Não vos conheço Meu computador Não falha Seu nome não está aqui Não foi encontrado No livro da vida Então será Mandado Para o lago De fogo Glória a Deus Meus queridos Que nós tenhamos Um coração Amolecido Que nós tenhamos Sejamos uma pessoa humilde Para ser moldado Por Deus Para ser moldado Por Deus Glória a Deus Não era fácil Trocar a dispensação Pois as pessoas Tinham dificuldade Para aceitar o novo Desde aquele tempo Apegava-se aos costumes Desde aquele tempo Uma prova disso É o povo judeu O povo judeu Até hoje Eles querem continuar Nos costumes da lei Eles não reconheceram Jesus como Messias Como Cristo E eles continuam Tentando guardar A lei de Moisés Eles continuam Tentando guardar A lei Eles não aceitaram Mudança Né Então a gente tem que Ter um coração sensível Para receber O novo de Deus A nova revelação Que Deus dá nos dão Do início Da nossa Da igreja Vamos Pegar a Assembleia de Deus Do início Da Assembleia de Deus Havia muito costume Havia muitos Costumes Os pastores Paravam muitas vezes Na porta Para medir O cabelo da irmã Observavam O comprimento Da saia Não tinha Diminuído Um pedaço Desodorante Era pecado E um monte de coisa Um monte de coisa Eles eram culpados De ter nos ensinado Assim Quando eu vim Para Tramandaí Era isso aí Era assim Eles tinham Eles foram culpados Não É que naquele tempo Não foi revelado Para eles A graça já existia Desde a fundação Do mundo Mas eles não Tiveram essa revelação Porque talvez Não era para aquele tempo E muitos E muitos E muitas E multidões Que morreram em Cristo Morreram em Cristo E vão ressuscitar Não tem nada a ver Com a salvação Mas nós chegamos A igreja era assim Era 16 pessoas E na primeira reunião Que eu fiz Com 3, 4 obreiros Que nós tínhamos Um obreiro levantou E disse Pastor O senhor está chegando Para mandar ir Eu quero saber Como é que fica O negócio da racha Eu não entendi Olhei para o pastor E disse O que é esse negócio da racha Na saia Porque aqui não pode Saia rachada Aqui Não se cria Eu quero saber Como é que fica Eu disse Meu querido O pastor que estava aqui Levou a cabeça dele E eu quando vim Trouxe a minha Então vamos colocar Tudo diante de Deus E vamos ganhar alma Para Jesus E vamos parar De se preocupar Com a racha Então A coisa começou a andar Até que Deus Até que Deus Me deu a revelação Que tinha que ser mudado Tinha que ser mudado Não podia mais Continuar assim Então nós Mudamos Tiramos os costumes Perdemos muita gente Ganhamos outras mais Mas nós Tinha Eu fui sensível Quando Deus Falou comigo Quando Deus Falou comigo Numa madrugada E ele mandou Eu parar com isso Outro dia A gente fez Uma reunião De obreiro E disse Olha Nem vou colocar Em votação Porque Deus Já me deu E tem que ser assim Então nós vamos Ser assim A partir de Deus Daí As vidas Começaram a chegar A igreja Começou a crescer E foi E foi uma benção Foi uma benção Segunda Coríntios 3,14 Acho que eu não dei Para dar para a Gabi ali Mas ela é bem rápida Segunda Coríntios 3,14 Quando a graça Foi revelada na cruz A primeira coisa Que aconteceu Deixa eu dizer uma coisa Para você No tempo da lei Moisés usava um véu Quando ia falar com o povo Quando ele ia falar com Deus Tirava o véu Porque O véu Ele tem um símbolo De tirar A visão real Como Moisés Desceu do monte E nele refletia A glória de Deus O povo não conseguia olhar Então ele botou o véu O véu Daí o véu Amenizava Não dava para eles A visão real E eles conseguiam então Olhar Para Moisés Com o véu Mas quando a graça Veio A primeira coisa Que aconteceu Que Jesus morreu O que que aconteceu O véu do templo Agosto Não tem mais véu Agora Vocês vão ter a visão Nítida Da presença de Deus Da glória de Deus Da unção de Deus Então Mas os seus sentidos Mas os seus sentidos Referindo-se aos judeus Foram endurecidos Porque até hoje Porque até hoje o mesmo véu Está por levantar Na lição do Velho Testamento Qual foi por Cristo Abolido Quando Cristo veio Aboliu o véu Aboliu o véu Então agora nós temos Condições Pela misericórdia de Deus De entrar na presença de Deus Aleluia De provar da glória dele Da unção dele Sem precisar Ter o véu Mateus 27, 51 Mateus 27, 51 E eis que o véu do templo Se rasgou em dois E alto abaixo E tremeu a terra E prenderam-se as pedras Quando a graça de Deus chegou Jesus derramou O seu sangue Deu a sua vida O véu E o rosto Agora não era mais necessário Uma vez por ano O sacerdote Pegar o sangue De cordeiro E entrar no santo dos santos Agora todos poderiam entrar O caminho ficou livre Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Por um longo período A igreja não entendeu A revelação da graça de Deus E passaram a ensinar Uma mistura Graça com a lei No tempo dos costumes Era pegado graça Mas era cobrado lei Então a igreja Ela andou assim Uma mistura de graça com lei Lei com graça Porque eu disse que as pessoas Têm dificuldade De se desapegar E muitas vezes Ser humilde Para aprender A nova revelação De Deus Nova revelação De Deus Então Por exemplo O povo que saiu do Egito A maioria deles Teve que morrer no deserto Porque eles não aceitaram Mudança Entende? Eles não aceitaram Ser moldado por Deus Ser transformado Eles Ainda estavam na Na dispensação lá do Egito Mas mudou Agora a dispensação Da lei Eles tinham que viver Conforme a lei Olha o que diz Jeremias 17, 23 Muitos morreram No deserto Não entraram em Canaã Porque não foram Flexível Não foram humilde Para aprender Mas não escutaram Mas não escutaram Nem inclinaram Seus ouvidos Antes endureceram A sua serviço Para não ouvirem E para não Receberem Correção Então Muitos morreram No deserto Não entraram Na linda Canaã Porque não aceitaram Nova revelação De Deus Para eles Que agora Agora era A revelação Da lei Glória a Deus Por um longo período A igreja não entendeu A revelação Da graça de Deus E passaram a ensinar A mistura Olha o provérbio 7, 4 Porque faltava O entendimento Faltava o entendimento Olha só Dizem a sabedoria Tu és minha irmã E ao entendimento Nota Nota Versão Ao entendimento Chama De Meu parente Meu amigo Meu irmão O entendimento É algo que a igreja Nós temos que buscar A cada dia Entendimento de Deus Temos que chorar Nos pés do Senhor Dizendo Eu quero O entendimento Eu tenho procurado Fazer isso Entrar Na presença de Deus E pedir que ele nos dê Entendimento Revelação Da palavra Não é o que fulano diz O que teclano diz Mas é a revelação Da palavra Diga a sabedoria Você é minha irmã E chame o entendimento Do seu parente O entendimento Do seu parente Obrigado Irmã Gabi Paulo aconselhou Os irmãos de Roma A renovar sua mente Mas não era fácil Devido Os judeus Que se negaram A crer No Cristo Ressuscitado Paulo disse Olha Tem que renovar a mente Se não houver Renovação da mente Não tem transformação Porque aquilo que tu crê Te leva A um determinado lugar Se a tua crença é errada Te leva A um fim errado Mas se você crê De maneira certa Aleluia Você Vai ter um final certo Um final abençoado Glória a Deus A nossa alma precisa Do renovo da mente Para ela ser transformada A minha alma não consegue Se transformar Se não renovar a minha mente Se eu não renovar a minha mente Eu fecho Eu fecho a porta Para Deus não agir Na minha vida Que a minha mente Está fechada A minha mente está fechada E se eu não renovar Se eu não estiver pronto Para aprender E receber a revelação Que Deus tem para mim Então eu vou viver A minha vida Numa mesmice O Espírito Santo Está esperando Que cada pessoa Prove o sabor De uma transformação Depois de você Provar uma vida Com transformação Em você Nunca mais Você se desvia do caminho Você já viu pessoas Que ficam um tempo na igreja Um tempo desviado Um tempo na igreja Um tempo desviado Um tempo desviado Um tempo desviado Outro sai da igreja Nunca mais volta Por que isso? Por que isso? O que acontece com isso? É que na verdade A pessoa nunca foi transformada Quando Você abriu o coração Para ser transformado Por Deus Você começa a sentir Sede e fome Da palavra de Deus O teu amor Por Deus Aumenta E você entende O amor de Deus Por você Quando você entender Que Deus lhe amou E lhe ama Você nunca mais Quer sair da igreja Pode lutar Pode passar por um problema Você fica na igreja Você está ali Na casa de Deus Você está plantado Junto ao viveiro das águas Glória a Deus Mas quando nós Não deixamos ser transformados Nós passamos a ser Um crente dodói Qualquer coisinha nos fere Qualquer coisinha nos machuca Qualquer coisinha Eu já saio Qualquer coisinha Eu já mudo Porque eu não fui transformado ainda Eu sou um barro Estou na olaria Que é a igreja Mas eu digo Olha oleiro Não toca em mim Eu estou na igreja Mas eu quero ser assim Não quero ser transformado Daí passa a ser um crente Que não tem raiz Não tem firmeza Porque ele não deixa O oleiro trabalhar Na vida dele E o oleiro trabalha Na nossa vida Para nos mudar Para nos moldar Segundo a Coríntio 3 e 18 Não há maneira De sermos parecidos com Cristo Sem uma transformação Se você não deixar Se transformar Deus trabalhar Na sua alma Você não vai ser parecido com Cristo Pedro Quando falaram com ele Se ele é parecido com Cristo Olha só A voz dele Ele é galileu Ainda que ele Disse não Não conheço Pra queza humana Mas os homens Continuaram afirmando Não Ele é parecido Até a voz dele Denuncia ele Aleluia Então ali Mas todos nós Com o rosto descoberto Sem o véu Refletindo como um espelho A glória do Senhor Somos transformados De glória em glória Na mesma imagem Como pelo Espírito Santo Então o Espírito Santo Ele está aguardando A cada segundo A oportunidade De entrar Na nossa vida De nos mudar De transformar Liberdade Pra trabalhar Na nossa vida Glória a Deus Meus amados Por isso Não é difícil De notar uma pessoa Que não é transformada Gálatas 20 Gálatas 5 20 e 21 Quando a pessoa Não é Transformada É fácil De notar A pessoa Que não É transformada Ela está na igreja Ela se batizou Ela toma ceia Pode ser até obreiro Pode até estar trabalhando Na obra de Deus Mas Dá pra ver logo Se ela É uma pessoa Transformada Ou não Ou apenas Ainda está no barro Não deixou o oleiro Trabalhar Na vida Desta pessoa Então Gálatas 5 20 e 21 Fala um pouco Da cultura Do céu Na terra Você se lembra Quando Jesus Ensinou os discípulos A orar O Pai nosso Pai nosso Que está no céu Santificado É o teu nome Venha a nós O vosso reino Aqui na terra Como é no céu Então o desejo De Deus É que nós Venhamos a viver Na terra A cultura do céu Nós não podemos viver A cultura Do homem A cultura da carne Aqui na terra Nós temos que viver A cultura Do céu Como é no céu Nós devemos fazer aqui Isso se consegue Aprendendo A cada dia A palavra de Deus Você vai aprendendo Como é que é lá no céu Daí você Vai fazendo aqui Então Tem pessoas que Que vivem A cultura da terra Só a cultura da terra Que é aquilo ali Idolatria Feitiçaria Inimizade Inimizade Você tem inimigo Você é inimigo de alguém Você pode olhar Nos olhos De cada um Hoje na igreja E dar a paz E dizer Eu te amo Isso é a cultura do céu É nós Mesmo sendo atingido Nós não atingimos Nós sendo feridos Nós não ferimos Nós pagamos o mal Com o bem É a cultura do céu Agora a cultura da terra É olho por olho Dente por dente Você fez Então Minha guarda É aquilo ali Inimizade Porfias Emulações Ira Belejas Dissensões 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 Que o pai Que o pai não pode Nem dormir direito Glória a Deus Pela nossa igreja Que Deus nos deu aqui Eu sou feliz Com vocês Aleluia Pelejas Pelejas Tem que pelejar Um peleja contra o outro O diabo Fica ileso Fica lá na moita Dando risada E muitas vezes O crente Um peleja Um contra o outro Isso é a cultura da terra Não é a cultura do céu Heresias Aquilo que é fora da palavra Inveja Homicídios Rebedice Glutonaria E coisa semelhante a esta Acerca da quais Nos declaram Como já antes Nos disse Que se cometem Tais coisas Não herdarão O reino do céu Você não pode Querer herdar O reino do céu Se você não vive A cultura do céu Se você vai viajar Para o Japão E você vai passar A viver um tempo Grande lá Você vai estudar A cultura japonesa Como é que é lá Como é que é a comida Como é que é os costumes Como é que é lá Eu tenho que chegar lá E eu tenho que Estudar Eu tenho que viver lá A cultura do Japão Então meus queridos Nós não somos daqui Jesus disse O meu reino não é daqui O meu reino é eterno Meu reino é do céu E nós não podemos viver A cultura da terra Glória a Deus Agora A cultura do céu 522 Galatas 522 Glória a Deus Mas o fruto do Espírito É amor O céu A cultura do céu Tem amor É amor Deus é amor Então nós temos Viver em amor Gosto Glória a Deus Não deixa a tristeza Entrar na sua vida Lá no céu Não tem tristeza É gosto Paz Viva a paz Eu disse Isaías Olha um filho Vos nasceu Menino se vos deu O principado Está sobre o seu ombro E o seu nome Será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz É a cultura do céu Longanimidade Begnidade Bondade Fé Mancidão Temperança Você tem temperança Na sua vida Você é uma pessoa Destemperada Qualquer coisinha É motivo De você chutar O pau da barraca Então meus irmãos Nós temos que viver Na terra A cultura Do céu Aleluia Vamos Continuar Mais um pouquinho Mas afinal Tenho que cuidar O relógio aqui O que 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 não é Transformação Bíblica O que que não é Uma transformação Eu estou pedindo Para Jesus Que na igreja Tenha pessoa Transformada Que aceite Viver o novo De Deus Que aceite Ser transformada Cada dia Pela palavra De Deus A nossa alma Tem que Cada dia Ser transformada Por exemplo Transformação Não é uma mera mudança Exterior Mas é Mas é Metabólica Assim como nós Ingerimos um alimento E o nosso metabolismo No nosso corpo Traz aquele alimento Que torna Fazer parte De nós Que ele alimento Passa a fazer parte De nós Então Transformação Não é uma mudança Exterior Ah Tá Tão bonitinho Ah Trente Olha só Que homem de Deus Antigamente Eu me lembro Que até Tinha uma mulher Tinha uma música Aliás Esta é uma serva De Deus Ah Então Ah Ah Transformação Não é uma mudança Exterior Apenas Mas é Interior Transformação É lá de dentro É lá dentro A transformação Ah Quando O exterior Consegue Se maquiar A mudança Exterior É uma coisa Que facilita Pode pegar Uma pessoa Feia Pode pegar Uma pessoa feia Bota Atrás Num camarim Aí Faz uma maquiagem Ali Depois apresenta Ela Ah Que homem mais bonito Você não vê na televisão Que homem bonito Que mulher linda Agora Quer ver quando acorda de manhã Quer ver quando acorda de manhã Que sai a maquiagem Como é que fica Então O exterior pode maquiar E as vezes tem crente se maquiando na igreja Tem crente se maquiando Que eu quero dizer Mudança só no exterior O exterior está bonito Está bonito o exterior Ah É crente mesmo Mas o interior O interior Ainda não foi transformado Jesus reclamou disso Aí diz Façois Falando aos fariseus Como sepulto e calhado Por fora Calhava lá Ficava bonitinho Branquinho Legalzinho Mas dentro do sepulto Há ossos podres Então meus queridos Nós temos que Deixar Ser Transformado Outra coisa Transformação Não é apenas mudança de comportamento Ah Eu mudei Mudança de comportamento Não quer dizer conversão Está convertido A verdadeira conversão É quando muda a nossa natureza Aquela natureza De porco Basta nós ter natureza de ovelha Muda a natureza Muda a raiz Porque o fruto em cima Vai ser conforme a raiz Que está embaixo Então nós temos Então nós temos Aprender que a transformação Não é uma mudança de comportamento Quantas pessoas Você já viu Não, agora eu mudei Eu mudei Eu mudei Mas daqui um pouco Demonstra Que não Que não mudou Tem que ser mudada A nossa natureza Por isso existe O novo Nascimento Quando a gente aceita Jesus de coração A gente recebe a natureza de Deus em nós Mudança total Entende? Uma mudança total Qualquer pessoa Pode mudar de comportamento Até os que não creem em Deus Você pode ver uma pessoa que é ateu Não crê em Deus Ah, mas eu mudei meu comportamento agora Eu fazia isso E isso Vai, daí Uma pessoa me deu um conselho E eu mudei Mudou o comportamento Isso não quer dizer Que tem a ver com a salvação Isso não quer dizer que ele é salvo Eu já vi pessoas Que até vieram para a igreja Vieram para a igreja Quando viram uma Uma irmã viúva Vieram para a igreja Quando viram Uma moça bonita na igreja Ah, eu vou com a igreja Ah, mas eu vou Eu vou na igreja Não, eu vou Eu vou Eu vou Ela tem que se batizar Mas não batiza Não batiza Hoje eu vou na igreja Não batiza Não batiza Mas aí se batiza E está ali no meio das ovelhas Mas a natureza dele é louca E quando ele casa Ele mostra A verdadeira natureza Agora não quero ir na igreja Agora não Eu não quero nem que tu vá na igreja não Então o comportamento Não salva Nós temos que mudar Nossa natureza Temos que ter em nós A natureza de Cristo Se nós tiver a natureza de Cristo Então nós somos transformados Quando você nasce de novo De verdade A tua vida passa Por uma mudança radical Radical Você vira Um leão E abandona o pecado Olha 2 Coríntios 5,17 Você passa a ser uma nova vida Agora não mais vivo eu Cristo vive em mim As coisas velhas passaram Tudo se fez novo Isso é a transformação Agora quando a gente se converte mesmo Nós passamos por uma mudança radical Nós viramos um leão Eu me lembro quando eu me converti Eu aceitei Jesus Eu deixei tudo que tinha que deixar Deixei tudo que tinha que deixar Agora eu sou crente Agora eu vou servir a Deus Eu me apaixonei por Jesus Entende? Agora Imagina Vamos comparar aqui Um ladrão de galinha Ele rouba 20 galinhas por dia Ele vem pra igreja Aceita Jesus Do linguajar dele Ele aceitou Jesus Bah, que benção Agora eu sou crente Daí ele vem falar com o pastor Pastor Estou feliz na igreja Bah, que benção Olha, agora eu já estou roubando São 18 por dia É, tá, tá Estou sendo transformado Olha Daqui a pouco Agora eu passei pra 15 Agora eu estou roubando 15 por dia Houve transformação? Houve mudança? Não, não, mudança Não, não houve mudança Por quê? Porque Às vezes tem pessoas na igreja Que estão tentando nascer Estão tentando nascer de novo E eu quero te parabenizar Você que está tentando nascer de novo Talvez você não conseguiu ainda nascer de novo Mas Não deixe de tentar A igreja é o hospital Onde tu vai nascer Daqui um pouco Daqui um pouco você vai nascer O Espírito Santo Vai achar uma brecha na sua vida Vai mover com você Vai preparar um momento E você vai nascer de novo Quando tu nascer de novo mesmo Diz não Não quero saber do pecado É errado, é errado Eu quero mudança agora Agora eu mudei A natureza que está em mim A natureza de Cristo Jesus Daí eu começo a fazer pergunta pra mim mesmo Em meu lugar o que faria Jesus? Será que Jesus iria agir dessa maneira? Se acontecesse com Jesus O que aconteceu comigo Como é que Ele iria agir? Deixa eu dizer que você já tem resposta na hora Deixa eu dizer que você já tem resposta na hora Mas Continue Na casa de Deus Não saia da igreja Não se envergonhe se você ainda Não nasceu de novo Fique na igreja Hoje pode ser o teu dia De você Nascer de novo A verdadeira transformação É uma expressão de Cristo Aonde você vai Você expressa Cristo Aonde você vai Você expressa Cristo Não adianta A pessoa transformada Ela vai pro emprego Daqui a pouco todo mundo sabe que ele é crente Porque ela já está pregando Já está falando de Jesus Já está orando pela pessoa lá Porque aonde ela vai Ela expressa Cristo Transformação Isso é Vida mudada Ele não se mostra fraco A pessoa transformada Ela não aceita Fraqueza Não, eu estou fraco Eu estou fraco Não A pessoa transformada Ela Olha o que diz Joel 3 e 10 For já a espada Das vossas inchadas Lançai das vossas foices Diga o fraco Eu sou forte Pessoa transformada Ela só diz que é fraco Quando ela entra Na oração Falar com Deus Eu estou fraco A levanta da oração Eu sou forte Eu sou forte em Cristo Jesus Eu nasci pra vencer Eu sou um vencedor Eu sou forte Só mais uns minutinhos A verdadeira transformação Não é uma obra humana Não é nós Que transformamos Para que a glória Não seja nossa Mas é uma obra Do Espírito Santo Através da palavra Através da palavra O Espírito Santo Vai trabalhando Na vida Daqueles que abram Para que Daqueles que querem mudança Querem mudar O Espírito Santo Através da palavra Vai trabalhando Quem vai te transformar Não é o vaso Mas é o oleiro Às vezes A gente se criou Na igreja Muitas vezes Presenciando pessoas Correndo atrás de vaso Paulo Paulo Na igreja lá Do vinho de Jesus Vai dizer Tem um vaso lá hoje Vai ter um vaso lá E a gente Não tinha isso A gente andava correndo Através de vaso Hoje pode dizer Que tem vaso ali Tem vaso ali Tem vaso ali Eu fico com a palavra de Deus Eu fico com a palavra de Deus Porque a gente aprendeu A gente foi Sendo transformado Transformado por Deus E quando eu sou transformado Não importa Que não é o pastor Que prega Que não é o pastor Filipe Que não é a pastora Que não é o evangelista Júnior Não importa Se vir uma criança Aqui pregar Eu dou glória a Deus Porque o culto é para Deus Eu estou cultuando Para Deus Então meus queridos Nós somos mudados Nós somos moldados Por Deus Aleluia Não queira mudar Os outros Às vezes Tem pessoas Que saem da igreja E nunca mais Volta Porque às vezes Tem pessoas Querendo mudar ele Querendo mudar ela Ninguém tem Poder de mudar Ninguém A não ser o Espírito Santo Se você conhece A fraqueza De um irmão Até o erro De um irmão Te coloca como amigo Dessa pessoa De todo o teu lado Meu irmão Para te ajudar Estou orando por você Você vai vencer Eu também venci Deus me transformou Chegou a minha vez Ele vai mudar você Fica só A gente está orando por você Pode contar com um amigo Você está entendendo? Agora tem pessoas Que veem a fraqueza Num irmão E já abandona Já abandona Porque não serve Porque Ele está na igreja É ele que precisa de ti É ele que é o teu próximo Ele que é o teu próximo Encosta do lado dele Olha no teu Na tua mala Vê se não tem Azeite e vinho Para curar as feridas dele Para ajudar ele Isso é viver o amor De Deus na igreja O amor de Deus na igreja Não é acusando Não é querendo mudar os outros Mas é nós nos colocando Como vasos de Deus Para ser bênção Na vida Dos nossos irmãos Glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Estamos terminando agora Meus amados Transformação É uma obra divina Que exige a nossa cooperação Eu tenho que cooperar Para que a palavra de Deus Me transforme Eu tenho que abrir o meu coração Eu tenho que querer Ser moldado Ser transformado E a maneira que eu querer Eu vou travar uma guerra Eu vou para os pés de Jesus Eu vou pedir para o Espírito Santo Para ele me ajudar a mudar Ser sozinho não vai conseguir Se tu mudar sozinho Não é mudança Não é transformação Porque a glória vai ser tua Por isso a glória tem que ser De Deus Por isso você tem que se apegar Com Deus Quando ele te mudar Te transformar Te libertar Você vai dizer Você vai dizer Foi Deus Que fez isso na minha vida E a glória é dele Uma vida vitoriosa 1 Coríntios 1557 Não requer Não requer nenhum esforço É pela fé É pela fé Não adianta você se esforçar Ah Ah vou fazer força Não faça força Tenha fé Se você tiver fé Você não vai precisar fazer força Mas graças a Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Paulo não disse Olha graças a Deus Que nos dá vitória Pelo meu esforço Olha que eu Que eu paguei preço Olha que eu paguei preço Pague preço Preço Jesus já pagou Eu me posso pela fé Das tuas bênçãos Da tua vitória Tudo é pela fé Porque daí a glória É de Deus Glória a Deus O texto não diz Graças a Deus Que eu posso Conquistar a minha vitória Mas é Por nosso Senhor Deus É pela fé Glória a Deus Se você Adquirir fé Buscar fé Ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus É que vai gerar fé Em você Ouça Onde você estiver Se puder estar ouvindo A palavra de Deus Ouça A palavra de Deus Seja através de um louvor Mas ouça Isso vai gerar fé Em seu coração Vamos ficar de pé Igreja linda Glória a Deus Eu quero fazer Uma oração Por você Nesse momento Feche os teus olhos Feche os teus olhos Eu quero ser Transformado A cada dia Aleluia Deus Não nos dá Transformação Tudo De uma hora pra outra Ele vai trabalhando Na nossa vida Ele vai nos moldando Aleluia Ele vai Trabalhando em nós Eu quero Ser trabalhado Por ti Ó Deus Diga isso Eu quero ser Trabalhado Por ti Eu quero aprender Mais e mais A tua palavra E receber a tua revelação Diga isso Eu quero receber A revelação Da tua palavra No meu espírito Glória a Deus Se nós receber A revelação De Deus Pode o pulano Dizer isso O pulano Dizer aquilo Deus já me revelou No meu espírito Eu tenho a revelação De Deus Glória a Deus Eu quero ser Mudado Eu quero ser Trabalhado Na olaria De Deus Diga isso pra ele Trabalha em mim Senhor Como um vaso Eu quero ser um vaso De honra Na tua casa Eu não quero ser Um vaso de vergonha Eu quero ser um vaso De honra Na tua casa Eu aceito Ser trabalhado Por ti Ó Deus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Senhor Senhor Deus Obrigado pela tua palavra Dá-me cada dia Um coração humilde Senhor Dá-nos humildade Meu pai Para receber Mais e mais de ti As revelações Da tua palavra Ó Espírito Santo Trabalha na vida Da tua igreja Nós queremos Que a tua igreja Senhor Seja Transformada Cada dia Valeiro Que nós tenhamos Corações abertos Pai Livra-nos do orgulho Senhor Livra-nos Daquele orgulho De pensar Que nós Já sabemos Tudo Livra-nos Disso Senhor Nós queremos Aprender Do teu Espírito Santo A cada dia Fala no nosso Espírito Revela o nosso Espírito Mais e mais Ó Aleluia Nos ajuda Senhor Eu quero mudar Eu quero mudar Meu pai Quando o Senhor Quer que eu mude Eu quero mudar Para melhor Para ser teu vaso Para ser mais útil Ser mais usado Pelo Senhor Guarda a tua igreja Senhor Nos livra Meu Deus De estarmos Fora do teu Propósito Nos ajuda A sermos Mais do que Vencedor em Cristo Te adoramos Pai De todo o nosso Coração Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Irmãos Temos aqui Um pedido De oração Pelo nosso Evangelista Pedro Dias Que amanhã Às onze e meia Da manhã Ele vai passar Por uma Cirurgia Aleluia Vamos orar Também pela Irmã Susana Mãe da irmã Fábio Dali E Está Enferma Eu quero que você Levante a tua mão Para cá Levante a sua mão Pai Nós clamamos Como igreja do Senhor Assentado Nas regiões Celestes Em Cristo Nós queremos Pai Clamar Pela tua misericórdia Meu Deus Olha Para o nosso Querido Irmão Pedro Dias Que vai passar Por essa cirurgia Entra naquele bloco Com ele Senhor Toma a mão Daqueles médicos E que tudo Senhor Venha a terminar bem Também pela irmã Susana Lá onde ela está Tu é poderoso Para dar saúde Senhor Como igreja Nós clamamos Nós pedimos Pai A tua misericórdia Em ação Na vida dessas pessoas Em nome de Jesus Amém Queridos Nós queremos Parabenizar O nosso professor Presbítero Marcos Annenberg Está completando Mais um ano De feliz existência Não Marcos Annenberg Está aí Está aí Faça aqui meu querido Nós queremos Cantar parabéns Para ti Glória a Deus Temos Uma admiração Muito grande Pelo irmão Marcos Annenberg Que Deus tem usado No ensino Da palavra de Deus A diaconisa Cássia A diaconisa Cássia Veio Essa não falha Sempre aí Glória a Deus Está completando Mais um ano de vida E Irmão Felipe Parabéns Para você Nessa data Querida Muitas Felicidades Muitos anos De vida Que o Senhor Te abençoe É a nossa oração Que te dê Sua graça E sua proteção Amém Muita vida Saúde Em nome de Jesus Queridos Dia primeiro Sexta-feira Nós teremos O curso batismal Às 20 horas 8 horas da noite Aqui na sede Quem vai descer As águas do batismo Quem se acha Que Ama a Jesus De verdade É E tem desejo No coração E quer seguir A Jesus Quer servir A Jesus Então você Procura Se você Congrega Em alguma congregação Procura um líder Da congregação Preencha A ficha Com ele Se você É da sede Aqui Nos procura Lá pra encher A sua ficha Para O curso Que vai ser Dia Primeiro Sexta-feira Dia 2 É sábado Daí dia 3 É domingo Que é o dia Do nosso batismo Nosso batismo Vai ser dia 3 Às 9 e meia Da manhã Aqui na sede Tá bom Mas primeiro Tem que fazer o curso Sem o curso Não pode Se batizar Tá bom queridos Que Deus abençoe A sua vida Muito obrigado Por você ter vindo A casa de Deus Nós amamos você Você é importante Pra nós Levante a sua mão assim Que o amor de Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações Do amado Espírito Santo Sejam sobre todos Desde agora e para sempre Só quem recebe Diga bem forte comigo Amém Estamos despedidos Queridos Que Deus vos abençoe Amém Amém